Vamos fazer uma calorosa recepção a este belíssimo casal! Recebam com muito, mas com muito carinho, Juliá e Gilberto! E a gente vai fazer a primeira música em que o casal vai dançar, não mais como morados, e pela primeira vez como morada de mulher, one day time! Sônia de Andrea Amém. 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 E ao invadir, eu buscarei a perfeita E lavei a roupa e cama Nas suíes do meu cheiro Vai ver nada em mim De geral, na casa toda E o coração esqueci No supermercado, contra o pesante Que o meu sacou Mas o material inteiro E no geral, no amor Que o meu sacou Para levantar Que o meu seu nome seja Que o meu seu beija Que o meu seu beija Que o meu sacou Para levantar Que o meu seu nome seja Que o meu seu beija 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 E o amor que você não volta com ela, eu tomarei meu ser Tem que ter zoque a mamãe como o seu tempo E o amor que dava me canta a goada, se você é um homem como Te ouviria-se muito sincero, não vou, não, não, não Esse amor que você não volta com a guiar, não vai, não vai, não vai, não vai Tá pra morrer aqui era minha banda de novo Mas não me lembrar que eu entrou nos barriga Eu só tava com minhaulsealtenca Olha lá que eu ia tá de novo Tu é meu amor, você não approvei como volta ele O que é que eu vou fazer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL